Música Quer fazer amor comigo? I can't listen 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 Quer fazer amor comigo? Quem meu amor? Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou Vou te levar pro quarto Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher É nessa hora que tu cama Quer fazer amor comigo? Ha! Música Quer fazer amor comigo? Pai, que delícia 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 Quer fazer amor comigo? Ha! Vem meu amor Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou Vou te levar pro quarto Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher É nessa hora que tu cama Não quero compromisso Nem quero que faça drama Quero amor gostoso Com você na minha cama Não quero compromisso Eu nem quero que faça drama Quero amor gostoso Com você na minha cama É nesse clima que eu vou, hein Música Quer fazer amor comigo? Pai, que delícia 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 Quer fazer amor comigo? Ha! Vem meu amor Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou Vou te levar pro quarto Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher É nessa hora que tu cama Quer fazer amor comigo? Música Quer fazer amor comigo? Pai, que delícia Quer fazer amor comigo? Pai, que delícia Quer fazer amor comigo? Pai, 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 Pai